Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Vivi Lorena, professora e bailarina de dança do ventre. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal agora, deixe seu like e seus comentários aí embaixo para ajudar o nosso canal a crescer. E hoje eu trago para vocês uma sequência para utilizarmos no ritmo maxum. O ritmo maxum é um ritmo 4x4 e a gente pode cantar assim, ó. Vou deixar aqui para vocês como que escreve esse ritmo e eu vou ensinar como nós vamos fazer essa sequência. Nós vamos fazer a nossa sequência assim, deixa a pose bonita. Aí nós vamos fazer marcação na lateral, nós vamos cruzar a frente, vai marcar a outra lateral, nós vamos cruzar a perna esquerda na frente da direita, vai fazer um giro e quando chega aqui, ó, ele faz um redondo, tá? Aí nós vamos fazer base com o egípcio, um, dois, fez duas vezes, vai marcar três para baixo. Um, dois, três, vai sentar lá na perna, que está o peso, tá? Fez três aqui, eu vou torcer o meu quadril e subir a perna direita. Então vai fazer assim, ó, um, dois, três, torce e sobe. Aí é aquilo, piso a frente e sento atrás, tá bom? Feito isso eu vou fazer o oito, infinito, na minha lateral direita, ó, frente, trás. Eu vou fazer uma vez e já vou ligar na batida lateral dupla, ó, um, dois, três, quatro. Depois da batida lateral dupla, eu piso atrás, com o meu peso na perna direita, eu vou estender o meu braço, trocar o peso, girar e finalizar. Vamos ver tudo isso na música? Tchau, 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 tchau.